Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E agora vamos a Brasília. É o momento dele, Gustavo do Vale, nosso comentarista de política e economia. Vamos ouvi-lo. A confiança que os agentes econômicos e a população como um todo vêm tendo na economia brasileira, a pesquisa da projeção de expansão das operações de crédito em 2024 subiram para 10,3%. Como sabemos, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, fez uma pesquisa no início desse mês com 20 bancos e registrou uma nova revisão positiva para a expectativa do crescimento da carteira total de crédito em 2024, atingindo 10,3%, como eu disse, ante 10% na pesquisa de junho. A revisão de alta da projeção para o crescimento pode ser explicada pelos números positivos observados no primeiro semestre, além dos estímulos aprovados para a recuperação do Rio Grande do Sul neste segundo semestre. E essa avaliação positiva foi disseminada entre todos os segmentos, porém mais significativa, sem dúvida nenhuma, na ampliação dos programas públicos, tendo em vista a recuperação do Rio Grande do Sul. Então, subiu todos os níveis, a carteira livre e a carteira direcionada. E por que isso? Porque, realmente, quando existe uma confiança maior na economia de um determinado país, as pessoas não têm mais receio de tomar crédito, seja ele através do cartão de crédito, seja através dos empréstimos bancários. E um dado importante dessa pesquisa é que a inadimplência caiu significativamente e permanecendo com as projeções em 4,4%. O dado representa uma leve queda da inadimplência da carteira com recurso livre até o final do ano. Isso quer dizer, inclusive, que as pessoas estão procurando quitar os seus débitos, as suas dívidas, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma consequência direta do nível de emprego e do nível da renda brasileira que tem crescido. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.